Bate outra vez Com esperança o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois eu sei que não queres voltar Pra mim Queijo minhas rosas Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Debi as vi Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava o meu sonho Por fim Bate outra vez Com esperança o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Queijo minhas rosas Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas E as rosas não falam E as rosas não falam E as rosas não falam Os meus sonhos E as rosas não falam Por fim Bate outra vez Com esperança o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim